Ramiro está completamente perdido com seus sentimentos por Kelvin. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o rapaz vai tomar uma atitude pra lá de inesperada. O clima fica tenso quando o capanga de Antônio La Selva decide impedir que o amigo vá embora. Quando Kelvin recebeu uma segunda proposta para partir, o ex-garçom primeiro questionou o grandão para saber a sua opinião. Porém o rapaz disse que não tinha como assumir qualquer coisa com outro homem, já que não acha certo. O funcionário de Nighthanday ficou arrasado e chorou bastante com o retorno do amado e escolheu ir embora. A hora da despedida promete trazer muito choro, principalmente quando o Kevinho entra na van com o Dilon. A equipe está partindo para shows internacionais com Kaká e Frank. O capanga vai deixar todos horrorizados com uma atitude pra lá de impressionante. Ramiro começa a seguir o veículo e dispara vários tiros na direção dos pneus. Nesse momento, todos acreditam se tratar de um assalto. Na sequência, o personagem de Amaury Lorenzo vai até o carro, abre a porta e arranca Kelvin de lá. Bora, Kevinho. Mudei de ideia. Você não vai embora. Você fica. Dispara. Segundo notícias da TV, o jovem vai ser levado para a casa do Brutamontes que avisa não ter mais interesse em deixá-lo sair. Bancando o machão, Ramiro pede para o amigo dormir no local e o cantor fica empolgado. Esse amor que eu sinto, um fogo tão forte que quase explode o coração, comenta o rapaz. Agora vamos saber o que é que vai acontecer na casa de Ramiro, né? Kelvin e Ramiro juntos dormindo na mesma cama. Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreve no canal. E com mais informações da novela Terra e Paixão, eu volto aqui e informo para vocês. Fiquem todos com Deus. Se estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam. Tchau, tchau.